Rio Preto da Eva, na região metropolitana, está tomada por lixo. O motivo? A falta de um aterro para receber tudo que é coletado. Lixo por toda parte. O motivo? A falta de um aterro sanitário. E quem sofre com isso é a população. Isso começou depois da Semana Santa para cá, esse lixo, que não foi mais coletado. Mas antes ele era coletado diariamente. É prejudicar as crianças, né? A população com certeza prejudica. O carro coletor até passa, mas o município não tem onde colocar o lixo. Antes tudo era levado até o aterro sanitário em Manaus, mas a autorização venceu. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Rio Preto da Eva, por dia são coletados cerca de 32 toneladas de lixo doméstico, que era levado a um aterro sanitário que fica a 78 quilômetros da sede. Nos ramais a situação não é diferente. Lixeiras transbordando. Todo o material recolhido era trazido para esta área que fica no ramal a 6 quilômetros da sede do município. Por cima é possível ver que o local está no meio da floresta. A área foi doada por um comunitário e não foi preparado para receber todo o lixo. Por isso os resíduos eram enterrados. Nós estamos já iniciando a escavação das valas para colocar manta. Na sequência nós vamos fazer os regos, que são de acordo com o que se pede na lei ambiental. Na semana passada o IPAAM multou a prefeitura em 400 mil reais porque não havia dado autorização ou licença do órgão ambiental para se tornar um aterro sanitário. O local foi embargado e a prefeitura autuada. Como eu posso tirar os lixos da rua se eu não tenho local para colocar? Se eu estou proibido de colocar neste aterro que nós adquirimos por processo de doação da propriedade da Santa Terezinha? Enquanto o problema não é solucionado, o IPAAM concedeu um prazo de mais uma semana para que a prefeitura consiga arranjar um local adequado para colocar o lixo coletado. A chuva dá e o lixo vai tudo para a rua e tem que tirar o lixo da rua. Porque ele não tem onde botar, aí a gente tem que ficar no seu lugar, mas se Deus quiser vai aparecer o lugar de bota ainda. E a polícia prendeu dois homens suspeitos de envolvimento na morte de um travesti conhecido como Paola Bratio. O crime foi em novembro do ano passado. Bruno das Chagas foi o primeiro a ser preso no Nova Cidade, Zona Norte da capital. Ele entregou o comparsa dele, Luiz Rosa, que foi preso em uma comunidade próxima a Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. Nós obtivemos informação e a equipe prendeu dirigências. Foi até a Presidente Figueiredo, onde estava o Luiz. Chegaram, na verdade, o Luiz estava em uma comunidade, no Rio Atumã. Foi preciso a equipe pegar uma voadeira, duas horas de voadeira. Nós conseguimos chegar até lá. Durante o depoimento, a dupla confessou o crime. De acordo com eles, a vítima prometeu dar dinheiro e celulares para os homens. Em troca, eles simulariam o namoro com o travesti, para causar ciúmes em um ex-namorado. Eles também afirmaram que um menor participou do crime. Luiz Rosa esteve à prisão preventiva decretada e Bruno Chagas foi encaminhado à delegacia especializada em atos infracionais, pois na época do crime era menor de idade. A polícia ainda procura o terceiro suspeito. Outro menor de idade, nós vamos encaminhar toda a parte do processo também para a delegacia do menor infrator. E ela vai adotar as medidas cabíveis para fazer com que o menor responda pelo crime. E as meninas do Iranduba treinaram hoje para a partida de amanhã contra o esporte de Pernambuco. O time amazonense vem de uma derrota contra o Corinthians. Antes de começar o treino, muita descontração. É, mesmo depois da derrota para o Corinthians, a primeira no campeonato, elas não ficaram desestimuladas. Até durante o treino físico, eram só sorrisos em campo. Isso tudo porque apesar de terem perdido de 1 a 0 para o time paulista, as meninas de Iranduba acumulam muitas vitórias. A gente sabe que o campeonato é muito difícil, né? A gente sabia que contra o Corinthians, pela primeira partida, elas terem perdido aqui e jogar em casa seria uma partida muito difícil. E foi, a gente jogou bem. O resultado foi uma consequência de um lance, mas a gente jogou bem. A derrota faz parte do jogo, né? Nem sempre a gente vai ganhar. Mas a gente não se abalou com isso. A gente continua trabalhando forte. Mas apesar da derrota contra o time paulista, as meninas do Iranduba continuam na primeira posição da tabela do Campeonato Brasileiro Feminino. O Hulk da Amazônia tem a mesma pontuação do Corinthians, mas elas têm a vantagem do saldo de gol. Continuamos sendo o líder do nosso grupo, estamos buscando uma condição de classificação logo. E como temos tido só vitórias, a gente vai trabalhar em cima disso. E para continuarem líderes, elas pegam pesado nos treinos. Com certeza é um jogo difícil. A gente já jogou contra elas na casa delas na primeira rodada lá. Então a gente sabe que é um time compacto, que joga bem, que sabe ir para o jogo. Mas a gente está confiante e agora dentro de casa a gente espera ter mais uma vitória em cima delas. E esse difícil duelo já vai ser amanhã. O técnico adiantou que três jogadores do Iranduba estão fora da partida. Temos aí a ausência da DL, que não pode por causa de suspensão, não é? E mais o caso da Laura, atacante, da Camila também atacante, que tiveram uns dias de folga para estar com a família aí. Eu acho que resolvendo problemas particulares. E a gente tem as jogadoras que vão suprir essa necessidade aí. Mas o grupo está completo, as jogadoras inclusive já se apresentaram, já retornaram, já vão reiniciar os treinamentos. A partida começa às oito horas da noite na Arena da Amazônia. E elas querem terminar o jogo tão felizes quanto no treino de hoje. O Jornal em Tempo dessa quarta-feira termina aqui. Você pode acompanhar também pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo portal em Tempo ou ainda pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às seis e quinze. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho